Cara, você tá aí mantendo a forma, a gente sabe disso, todo dia você treinando, fazendo seu funcionalzinho, academia e jogando o FUT7 lá no Grand Prix, né? Pela equipe do Marula. Como é que tá a situação do Marula e desse Grand Prix FUT7 aí da federação? Tá em VIX, né? Jogamos três jogos, três vitórias, o artilheiro do time é o Sheldon. Grand Sheldon. Joga pra caramba, é um cara que... Bom X1 mesmo. É, bom X1, mas ele tá preguiçoso, pô. Não quer treinar, ele só quer jogar, ele sabe, ele para, ele resolve, ele tá muito preguiçoso. Mas ele no X1 também ia dar um trabalho pra caramba pra quem pega se ele compra. Mas o Marula ali, como eu te falei, né? Três vitórias, o Sheldon destruindo, fazendo gol. E a gente tem o pensamento de primeiro de classificar, porque a gente sabe que a competição é muito difícil, Galícia ali, tem alguns outros times que a gente sabe que é candidato ao título. Mas aos poucos o Marula vai se fortalecendo pra chegar na fase mata-mata e a gente tá forte. Já meteu quantos gols lá, Galícia? Três gols. Três gols. Três gols. Tá na média, um gol pro jogo. E a base, Sérgio? Pergunta uma coisa da base. A base, eu sei que tocou no assunto aí de base, a base é você, eu vejo você muito no foot set. Foot set, vira e mexe, a gente se bate lá, vem você lá arrebentando. E na base, quais são os times que você atua, o time que você torce, o time da sua quebrada? Véi, eu, tipo assim, é muito poucos campeonatos que eu jogo em bairros, assim. Como eu vim do profissional de campo, a vida toda pensando dessa forma, jogando profissional. E a linha que eu passei foi vir pro foot set e tal. Enfim, jogo vários campeonatos. Já joguei alguns campeonatos com alguns amigos na base. Mas, ultimamente, eu dei uma parada, né? Até porque, quando você se envolve muito em vários times, você acaba, eu, falando por mim, assim. Acaba perdendo aquele bril, né? Aquela vontade de ganhar. Porque daqui a pouco já tem outro jogo ali, daqui a pouco você só joga pra ir pra outro. E aí você só joga. Eu gosto de ganhar e tinha um tempo que eu tava só jogando, velho. Ia, batia uma bolinha, saia pra outro jogo e, tipo, era normal. E eu tava perdendo aquela vontade de ganhar. O cara pra fazer isso... Não, é os amigos, né? Os caras que eu falo, esse daí é meu amigo. Esse aí vai me ajudar, me ajuda que eu ajudo. Enfim, mas eu acho que o time que eu mais gosto da Vaz, assim, é um time que é até lá perto de onde eu moro, é o Bangkok, que foi campeão recente. Foi campeão do golzinho lá. Lá, a galera, a torcida... É da onde é o time? É do palmiúdo. Diga aí, Júlio. Vou dar um chá pra você aqui. Três caras aí que você gostou de fazer parceria, de jogar junto, seja em qualquer lugar. Véio, eu acho que o primeiro, que eu me dou mais bem jogando dentro de campo no Futebol 7, vamos botar assim, eu acredito que é o Miller, que hoje tá no Bahia. Claro que o Miller. Porque pra mim, hoje, no Futebol 7 daqui da Bahia, ele é o melhor pra mim. O segundo, eu acredito que é Baco, por tudo que já ganhou. Joga muito o Futebol 7, Baco. Joga muito. Baco também, aparece aqui do Baco. Baco dá show. Vamos fazer uma com o Baco aí. E, cara, e outro cara também é o Elton, né, que hoje tá na Bete. Fantástico. É o zagueiro. Eu não boto o Ednei nessa lista dos três, porque eu tive muita pouca... Jogou pouco. É, foi o Ednei, né. Ele sempre jogou o Futebol, ele foi mais do Futebol. Quando ele vinha pro Futebol 7 ali, era muito pouco. Mas eu acho que esses três aí, o Miller, o Baco e o Elton, pra mim, foram os caras que eu mais me dei bem jogando e conquistei bastante títulos. Agora, monte sua seleção de 11, que você gosta. Pode ser o goleiro, do goleiro à ponta esquerda. O tio tá em todas, né, o tio? Tá em todas. Ele deve estar nessa seleção aí também. É porque, assim, ó, eu vou botar alguns caras que são profissionais, né, que vivem da bola também, né. É, profissional mesmo, não é amizade não. O goleiro, ó, goleiro, eu tenho o Valtzo, o Vodigo, que pega pra caramba. Tem outros, né, mas... Um dos melhores do Brasil, acorda, time do Brasil aí, ó, Valtzo aí. O zagueiro tem o Alisson, né. Grande, grande, Alisson. Jogou no Bahia, jogou Jacu e Pense. Hoje tá no Jacu e Pense, né. Vem, lateral direito, eu vou botar, deixa eu ver, no lateral direito o Max, né, que não sei o melhor momento. O Max, o Real. Jogava o passarinho. Tá se recuperando do joelho aí, vai voltar aí pro foot set. Eu acho que daqui da Bahia, deixa eu ver. Jogou no Bahia também, Max. Na lateral esquerda, na zaga esquerda eu tinha, né, na lateral esquerda eu acho que eu botava o Maílson, o Mago. Grande, o Mamá. O Mago, o Mago é... O Mago é o Marinho. O Mago é o Barrio. E o Valdo da Bahia. Joga muito. De volante ali, eu acho que eu botava o Xodó, de primeiro volante. Claro, sem dúvida. O Rogério Xodó. O Rogério Xodó com... Acho que até o Digo fazia aquela segunda volante ali também. Tá ficando bom, velho. Que timaço, ó. Mas na frente ali eu botava, acho que... Tem que ter você, Antio. Eu botava eu na frente dos dois. O Camisa 10. O Camisa 10 ali pra dar um suporte pra esses caras. Digo vai correr para o Rio. Ele ia correr toda hora, velho. Veio, na ponta eu botava... Vou namorar pra Chorinho. Velho Choro. Chorinho na ponta esquerda ali, eu botava ele. Centroavante. Na direita eu botava o Felipe, que tá no Bahia Fute 7, que eu sou fã do futebol. Grande, Felipinho. Joga pra caramba. Felipinho jogou muito. Muito, muito, muito. Melhor jogador da Série A aí, foi eleito. Fez três gols na final. Três gols na final. E de centravante ali, o homem gol, eu tava com duas opções aqui pra botar aqui, mas eu acho que o... Pra mim, na minha concepção, o cara que faz gol é o Ricardo Raikiu. Raikiu, né, Raikiu. O homem sabe fazer gol. Grande Raikiu, multicampeão de futebol. Que seleção você, velho. Que seleção. Mas você botou um time diferente aí, né? É, porque, tipo assim, alguns caras já viviam na bola. Essa galera aí, profissional, né? Digu também jogou, pô, em vários clubes, né? Isso, isso. Maílson, esses caras... Todos profissionais aí. Acho que o único que não foi profissional aí que ele colocou foi Raikiu. Foi Raikiu, que merecia oportunidade. Que merecia muito, centroavante e goleador. Goleador mesmo. No lugar dele também ali, tinha Eligino, porque sempre os... Eligino, Eligino, sempre foram, né? Sempre foram. Eligino, fenômeno, fenômeno. Um abraço, milhão. Qual foi o jogador baiano que você viu como top? Baiano? Eu acho que eu vou ficar com o mais recente agora, que foi um cara que eu joguei contra diversas vezes. E via que ele sempre foi diferenciado, é o Talisca, né? Que pra mim, eu acho que hoje é o melhor jogador baiano. Natural, né? Você acha que Talisca já pode ser considerado um dos melhores? Nos últimos anos. Nos últimos anos aqui? Eu acho que sim. Talisca, de 2000 pra cá, né? Eu acho que não teve um jogador melhor que Talisca aqui no futebol baiano, não. E hoje ele tá jogando em alto nível. Infelizmente, não teve oportunidade com o Tite na seleção. Porque eu acho que ele joga ali de volante até atacante. Ele joga em qualquer lugar. Faz mais que muito. Faz gol de falta, bota a bola onde quer. Eu acho que o Talisca hoje é um jogador completo que merecia mais oportunidades na seleção, né? Mas pelo que a gente vê, já tá fechado aí. E Talisca, ele acabou jogando em praças distintas, né? Que não é muito visto pela comissão da seleção brasileira, que foi na Turquia, né? Ou está na Arábia. Então, Talisca, ele realmente, pra mim, é um dos melhores jogadores que já houve na história do futebol baiano. A verdade é essa. Você já se imaginou jogando na seleção brasileira? Não, você fala que eu já me vi vestir na camisa da seleção. Mesmo tendo aquela passagem boa lá na Arábia Saudita, com vários gols. Eu acho que, porque, tipo assim, ó. É como eu te falei. Muitas pessoas que me pegaram desde o início, eu me encontrei com muitos vendedores de sonho, né? Tem esses caras que são os vendedores de sonho, que prometem coisas que, na real, na real, a gente sabe que não vai sair dali. Então, eu acabei com esse pensamento de, tipo assim, ah, não adianta eu ser bom. Eu cresci com esse pensamento que não adiantava eu ser bom pra ser convocado. Eu via na base fazendo mais que alguns jogadores e alguns jogadores eram convocados. Aí eu ia pro extracampo e via que era além da bola, era além do que ele fazia no dia a dia, no dia dos jogos. Então, quando eu cresci com essa visão, eu já, de novo, como eu não tive empresário, não tive ninguém, eu sempre tive uma percepção das coisas muito boa, porque eu sabia que eu dependia só de mim. Não dependia de alguém resolver uma briga minha. Era eu que tinha que resolver tudo, era eu, entendeu? O que eu falava, eu tinha que sustentar. A minha opinião, eu tinha que sustentar. Então, eu sempre tive a minha opinião formada. E via que, tipo, pra chegar numa seleção brasileira, é além de você ser bom. Se você for ver em qualquer outro país aí, tem brasileiro aí. Estão se naturalizando. Voltando a se naturalizar, tinha um tempo que os brasileiros estavam desvalorizados. Aí agora já estão se valorizando fora do país, porque os brasileiros não valorizam o talento. O extracampo é o que te convoca. Então, eu nunca me vi numa seleção brasileira, porque, como eu fui sempre na contramão do futebol, em termos de empresa e empresário do lado, eu acho que se tornava impossível com a minha. Você acompanha a página da galera? Acompanha, acompanha sim. Há jogadores de vase, há jogadores que não tem esse, como você fala aí, não tem empresário, não tem um procurador, não tem nada. Qual é a importância que o Nagalera tem pra essa turma aí? Ajuda demais, assim, porque a visibilidade que vocês estão dando, né? Eu falo vocês porque o Nagalera, acredito que não é só você, né? O Nagalera é uma equipe. E estão se ajudando. E ao mesmo tempo que estão dando visibilidade pra muitos jogadores, que são da Várzea, que vivem da Várzea. Tem pessoas que, pô, dão uma vida pela Várzea. E a gente conhece, a gente conhece algumas pessoas que são donos de time. E essa importância que a imagem, o marketing digital tá tendo, tá tirando muitas pessoas de dentro de casa, assim, que ninguém nem conhecia, né? E os caras talento puro, sabe? E, com certeza, agregam muito no crescimento até da Várzea do futebol baiano. Essa crescença que vocês estão tendo nas ligas que vocês estão tendo, liga na Nadel, lá no Imbuí, enfim. E por onde passa, tá tendo competições muito competitivas, onde muitos jogadores fazem questão de estar jogando, né? E acredito que é muito importante esse projeto que vocês têm aí da divulgação do marketing digital. A gente, antigamente, quando começou, alguns jogadores, a gente ia fazer entrevista, o cara já tinha uma passagem em clubes, né? E o cara ficava... Não, hoje já mudou, já a galera já... Porra, na galera, tá aí, não, vai, vou, vamos. Hoje a gente tem essa percepção também que a gente ajuda muita gente. A gente mais ajuda do que ganha dinheiro. Só que, assim, tem muita gente que é perna. Você se bate com muito cara a perna? A gente mais tem. Bem, eu vou te falar que na Várzea tem pessoas, como é que eu posso dizer, mais desumildes do que no profissional, né? Que tem todo o suporte, tem todas as condições financeiras pra ser o que muitos na Várzea são, entendeu? Eu vivi num ápice do futebol amador do país. Cheguei na BetSport, que é um privilégio, sou muito grato a Deus, por jogar campeonatos de alto níveis, o maior, né, do futebol set. E, assim, convivi com muitos caras que são personagens, entendeu? Que os caras que a gente acompanha na tela do nosso celular só ficam ali. E fora das câmeras a gente sabe que é outras pessoas, é pessoas de mau caráter, são... Porque, assim, ó, como acontece lá em Recife? Vou dar um breve... só um breve comentário. Em Recife, tem muitos caras ali que são muito desconhecidos, que vivem do Arroba, né? Em Recife, o que impera é o Arroba. Se você tem um Arroba muito grande, você é uma pessoa muito importante. E... e o tempo tá passando e as coisas tá... Tudo é Arroba hoje em dia. Não só lá, mas eu acho que tá crescendo pro lado de cá também, pro lado do país todo. Hoje, isso aí impera. Então, o que que acontece? Quando eles vivem do Arroba e tem um seguidor de maior, acaba que eles acham que são o dono de tudo, entendeu? São o dono da verdade, porque tão acostumada a imagem dele tá passando por diversos celulares, por diversas pessoas, a opinião se torna forte, né? E outro comentário também que eu ia deixar é em relação aos jogadores. Tipo assim, em Recife, os caras sempre estavam jogando contra. Lá é muitos campeonatos de bairros que, tipo assim, os caras sempre jogavam contra. Os caras sempre se gladiavam. No caso que eu falei de chorinho. E chorinho e tal, porque a gente se batia contra. Mas, assim, em Recife é muito mais que isso aí, pô. Porque os caras que tão juntos agora, que tão na BetSport, os caras há um mês atrás, os caras se odiavam, sabe? E pros caras terem juntos hoje e serem melhores amigos, não que não seja. Pelo contrário, os caras se fecharam. A BetSport é um projeto sério, de verdade. Os caras que tão lá, com certeza, são os melhores do país. Pode olhar, é o melhor do mundo que tem no time. Mas, enfim, pra ter esse elenco tudo junto é muito difícil. Não é fácil uma comissão técnica lidar com esses caras. Porque na mente profissional, tá todo mundo junto, tá todo mundo correndo. É trabalho de formiguinha, uma veia só, todo mundo vai junto e tal, todo mundo quer ganhar. Na Vázia não, pô. Na Vázia é uma guerra de interesse. Na Vázia não é que todo mundo ganha, você faz o gol, todo mundo ganha. Não é que quem faz o gol é o cara que manda, é o cara que ganha. Então, muitas das vezes você tá do lado só, os caras às vezes pensam, tá entendendo? De Davo, será? Dá. Mas esse time aí, é o time que já chega uma marcação, tá entendendo? É umas coisas assim que o mundo amador, eu acho que fica mais estranho. É um ambiente que eu não consegui me adaptar, não.